Abertura É alegria, é amor, é alegria, é eternidade É soltar a bola e o coração, é abraçar o sol e sorrir É soltar a bola e o coração, é abraçar o sol e sorrir É soltar a bola e o coração, é amor, é amor, é alegria, é amor, 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 Resolvar a voz do coração, vem abraçar o sol e sorrir. Resolvar a voz do coração, vem abraçar o sol e sorrir. Amizade, amizade, amizade. Amizade, amizade. Amizade, amizade. Amizade, amizade. Amizade, amizade. Transcrição e Legendas Pedro Negri